Se eu sumir, não se preocupe, estou lutando contra coisas que não te contei. Nem sempre é fácil compartilhar nossos problemas e angústias com os outros. Às vezes, enfrentamos batalhas interiores que preferimos travar em silêncio, buscando força e superação em nossa solidão. Quando nos afastamos, não é um sinal de desprezo ou desinteresse, mas sim um reflexo da nossa necessidade de espaço para lidar com nossos próprios demônios. Às vezes, precisamos enfrentar nossos medos, inseguranças e desafios pessoais antes de abrir nosso coração para alguém. É importante entender que todos nós temos momentos em que precisamos de um tempo para nós mesmos, para refletir, curar feridas e encontrar a paz interior. Às vezes, é durante esses momentos de introspecção que encontramos a força necessária para compartilhar nossos sentimentos com os outros. Não é uma questão de esconder ou mentir, mas sim de nos preparar para sermos vulneráveis com quem amamos. Afinal, a vida não é uma questão de sermos vulneráveis com quem amamos. Afinal, a vida não é uma questão de sermos vulneráveis com quem amamos.